O Fortnite sempre tá trazendo novos itens míticos aqui pro jogo E dessa vez não vai ser diferente O Fortnite vai trazer novos itens aqui pra dentro do Fortnite Deixa o seu like e inscreva-se no canal em 5 segundos Pra conseguir encontrar vários segredos aqui no Fortnite Então deixa o like e se inscreve aqui no canal Fala galera, beleza? Eu sou o Castor e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês Os novos itens do Fortnite que vai chegar em breve aqui no jogo Então já chega clicando no like e se inscreve aqui no canal Porque é vídeo todo dia, eu tenho certeza que você vai gostar Muito, muito obrigado pelos 170 mil inscritos Bora que bora pra 180 mil Eu conto com a sua ajuda, então divulga muito o canal E se for comprar aqueles controles personalizados lá na Stealth Controles Utilize o cupom Castor na hora de sua compra Que vai te dar aquele descontão na hora de comprar Lembrando que os controles da Stealth tem trigger stops e também pedals Que vai deixar você com aquela agilidade insana na partida É o seguinte pessoal, o pacote do Caça Fantasmas tá na loja de itens Veio muita coisa interessante Vem em torno de 10 skins aqui pra loja Skins essas, femininas e masculinas Que trouxe muita novidade Aqui vem um pacote que custa 2 mil V-Bucks Que vem no caso 5 skins masculinas Outro pacote que também custa 2 mil V-Bucks Que vem mais 5 skins femininas Que no caso vem aqui duas mochilinhas Vem também a picareta e também o glider Tudo por 1.800 V-Bucks Vale muito a pena de comprar Então se for comprar, não esqueça, apoie o criador e coloque o código Castor Aproveitando que essas skins tá na loja Eu vou aproveitar pra mandar ela pro louco youtuber Então bora Acabei de escolher o nome dele aqui Vai lá, estoura a maldição Espero muito que ele goste Vamos escolher o envelopamento aqui de baú E vamos enviar 3, 2, 1 e... Todos os presentes foram entregues Se você quer ganhar presença também é muito simples Comenta seu nick e sua plataforma aqui nos comentários E é o seguinte pessoal, a gente já tá aqui na partida Eu tô aqui junto com o senhor Leôncio Fala aí Leôncio Opa E é o seguinte Hoje a gente vai tá dropando aqui perto das indústrias Stark Porque a gente vai ali no Lago do Amor É esse o nome Leôncio? Eu não sei É esse o nome? Ah não, é Lago do Coração na verdade Pelo que parece é o Lake Hurt Tá aparecendo na tela aí Que agora parece que é esse o nome daqui Dessa área Não tinha nome aqui Tinha? Não Então, pelo que parece foi adicionado um novo pó Que no caso é um ponto de interesse Que no caso parece ser aqui Leôncio É o único lago também que tem né Mas você sabe por que se chama Lago do Coração? Não, por que? Porque é exatamente aqui no final do filme dos Vingadores Ultimato Que eles enviam o coração do Homem de Ferro aqui no lago Aquele reator ARC que ficava no peito dele Caramba, que interessante mano Interessante mesmo a Epic Games sempre tá fazendo essas referências Exatamente Falando nisso Leôncio O Fortnite e a parceria com a Marvel Pelo que parece aí tá só no começo né Isso deixa a gente muito hypado né Castelo Exatamente Porque ontem o Donald Muster Participou de um podcast lá nos Estados Unidos E pra quem não sabe o Donald Muster O Leôncio vai dar uma explicada Mas ele basicamente é diretor criativo né Leôncio? Exatamente A função principal dele é diretor criativo Mas ele também assume como roteirista E várias outras coisas também Dentro do próprio Fortnite lá E basicamente falou lá no podcast Que a parceria entre o Fortnite e a Marvel Tá basicamente no começo E isso sendo que já iniciaram com um passo de batalha Aqui completo sobre a Marvel E é só o começo O que pode chegar aqui na ilha Leôncio? Ah muita coisa né A Marvel tem um extenso inventário de heróis e vilões né Bem extenso Quase infinito Então pode acontecer ainda um segundo passo de batalha da Marvel Na próxima temporada Se vocês quiserem um vídeo falando sobre a próxima temporada Comenta muito aqui nos comentários Temporada 5 Que eu vou dar coraçãozinho e responder todo mundo que comentar E se tiver muito Eu vou tá fazendo esse vídeo beleza? Mas basicamente né Leôncio A gente caiu aqui na casa Aqui no caso é a casa do Homem de Ferro E se a gente desce aqui na parte de baixo Dessa casinha do Homem de Ferro aqui A gente tem um laboratório Stark E escondido Uma parte do laboratório Stark aqui Mas Leôncio Você conhecia esse local aqui? Conheço Essa aqui é a oficina secreta do Homem de Ferro Que ele tem também no filme também Exatamente Aqui que ele faz as coisas escondidas dele aí Sem ter que sair daqui Pra ir lá nas indústrias Stark O que você tá olhando aí Leôncio? Ah tô olhando esse plano aqui Muito bom por sinal Um plano bom né Esse negócio aqui não era aquele negócio que ficava em volta aqui? Sim senhor Ainda tem Ainda tem alguns né Espalhados aí Mas desapareceu muito Mas Leôncio Uma coisa muito interessante É que se a gente vem aqui ó Para a parte dos fundos aqui desse laboratório A gente consegue ver a armadura do Homem de Ferro Ou seja Ainda tem coisa acontecendo aqui Relacionadas ao Homem de Ferro Só que uma coisa muito interessante Leôncio Na temporada 4 do capítulo 1 A gente recebeu aí no Fortnite Uma temporada completa de heróis No caso esses heróis foram tematizados pelo próprio Fortnite Que no caso foi o Carboneto O Omega E todas as outras skins daquela temporada E naquela mesma temporada Leôncio chegou aí pra gente No caso a Mochila Jato Sim, sim De fato E Fortnite na temporada 4 do capítulo passado Teve uma temporada de heróis E também teve a Mochila Jato E nessa temporada então A gente teve uma temporada de heróis E a gente ainda não recebeu a Mochila Jato Sabe aquela missão que tem agora Recentemente no Fortnite Daqueles gnomos? E lá no ponto do gloop então A gente consegue ver um gnome E esse gnome então Ele tá utilizando nas costas Uma Mochila Jato E até o momento a gente não viu Essa Mochila Jato acontecendo aqui no Fortnite Nesse capítulo Na verdade acho que até viu Nos encontros imediatos Né Leôncio? Aham É a Mochila Jato que inclusive O gnome usa pra poder fugir Depois que a missão é concluída Então ele utiliza Essa Mochila Jato pra fugir Gasto? Oi? Você já viu isso aqui? O que? A vã de ressurgimento tá desligada Que? Sério? Ela tá aqui desligada Ah Leôncio Sabe por que tá desligada? Ah Que agora tem as sombras Pra que que vai ressurgir? Ah faz sentido Nunca tinha visto elas desligadas Será que acaba a bateria? Ah mas a bateria recarrega Estranho estranho É verdade Eu nunca tinha reparado Nisso aqui depois dessa atualização E não tem helicóptero mais não? É verdade Acho que na atualização de Halloween Os helicópteros não estão mais aqui Em nenhuma parte do mapa? Eu acho que não Porque aí ficaria muito difícil Pros fantasmas conseguir derrotar os players Acho que não tem helicóptero Nossa é verdade Caramba Eu não tinha nem reparado A falta dos helicópteros aqui no jogo Então só nesse vídeo Você descobriu dois segredos né As vãs desligadas E o helicóptero que sumiu Exatamente Aliás Se você não viu o vídeo de segredos Que eu trouxe aqui no canal Já mostrando vários Onze dos segredos aí Que você também não viu É só passar aqui no card Que tá aparecendo aqui na tela E vai lá assistir Depois que acabar esse vídeo Leôncio me dá carona Obrigado Vambora Tentou ativar a gente do carro Com o Bugyug Eu vi Pronto Terminei Leôncio Ai Sombra Sombra Nossa que susto Nossa eu sustei muito Cara E bem Já que o Fortnite Então tá vivendo nesse loop Que eu já tinha dito Em vários outros vídeos Aqui do canal Nessa temporada Ainda a gente vai ver Essa mochila jato Chegando aqui na ilha Só que no caso Ela vai ser criada E feita Pelo próprio Homem de Ferro Já que o Tony Stark É super inteligente Né Leôncio Com certeza Mas Castor Mesmo que não venha Como item Para a gente usar Nas partidas Pode estar vindo Para o evento ao vivo Exatamente como foi Na temporada 9 Que a gente tinha As mochilas jato Para ver a luta Do robô Com o monstro A gente pode estar Vindo isso Com o evento Galactos Agora Ainda mais Porque o Galactos É gigantesco E a gente vai ter que precisar Estar bem longe Para conseguir enxergar As coisas Nossa é verdade Nem tinha parado Para pensar Que a gente pode estar Vendo então A mochila jato Aparecendo tanto No evento ao vivo Quanto ela pode também Voltar no modo especial Né Leôncio Com certeza Tipo os encontros Imediatos Podem estar chegando Em breve E para mim A mochila jato É um dos melhores Itens que tem aqui No jogo Já que a gente consegue Se locomover Muito com elas E Leôncio Tem muito player Por aqui O problema É que eu não tenho Shield Tomara que esse bola 8 Tenha shield Aqui para mim Bora lá Bola 8 Vamos lá rodar o shieldão Tem vários docinhos Aqui também Para a gente estar Utilizando Leôncio Não é por nada não Mas eu vou estar Levando então No caso Essas Nossa eu tenho 7 bugwooks Leôncio Player Ai Nossa foi rápida Agimos rápido Tem muito jogador aqui Leôncio Caramba o que aconteceu Aqui Leôncio Ele me deu muito dano Ele me deu muito dano Ai Me eliminou Estou chegando Estou chegando Estou chegando Eliminei Nossa Era ele Era ele Me deu um tiro de pump E me fechou na box Caramba Ai é safe Tá não está dando Dando assim para a gente É para a gente sair daqui Leôncio Mas a gente tem que sair Correndo daqui Já entra direto no carro Já entra direto no carro Bora 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 Vamos Leôncio Player aqui Calma aí Boa A pousada Incrível hein rapaz É eu ver rir moleque E outro item mítico Que a gente vai receber Aqui no Fortnite Em breve Que a gente podia Talhar agora Para a gente se curar No caso É a bazuca de ataduras E sabe o que é O mais interessante de tudo Leôncio Eu sei o que é O mais interessante de tudo É que a bazuca de ataduras Foi criada pelo Leôncio Exatamente Bazuca de slurp Foi criada pelo meu De ataduras não Ah é verdade Eu estou confundindo A bazuca de slurp Foi criada então Pelo senhor Leôncio Exatamente Eu estou aqui em carro Com o criador Dessa incrível arma A bazuca de slurp Vai funcionar basicamente Como a bazuca de ataduras Só que ao invés De jogar ataduras Vai estar curando Com o slurp Leôncio Ah eu sei disso E isso foi criado Com o Leôncio Lá em dezembro Do ano passado E finalmente Epic Games Vai trazer aqui Para o Fortnite Então essa coisa Que o próprio Leôncio Criou Eu estou muito feliz Porque é muito interessante Ver que a Epic Games Sempre está pegando Ideias dos jogadores E fãs do jogo E sempre deixando Um jogo muito vivo Com isso né Leôncio Com certeza E lembrando que O canal do senhor Leôncio Está aqui na descrição Passa lá e comenta A bazuca de slurp Ai sim hein Que eu vou estar lá Junto com ele Respondendo nos comentários Nossa o fantasma Nada muito rápido Cadê ele Daí Eliminei Uma boa Que a gente tem que Ganhar essa partida Leôncio Eu estou com 10 eliminações Aqui e eu quero Fazer mais ainda Aquilo ali é um hidrante Não é um player Vai ser um fantasma Caçando a gente Leôncio E está muito longe Tem vários fantasma Castor Tem vários Tem um não Tem 19 fantasmas Na partida ainda E olha que a gente já eliminou Uns 10 aí agora Eliminei um Cadê o outro Ali Eliminei outro Eliminei outro Tem muito fantasma aqui Galera Comenta aqui embaixo O que você achou Aqui dos fantasmas No jogo Eu gostei bastante Mas chega um ponto Que é muito difícil É muito fantasma Nossa Tem mais dois Tem mais dois aqui Tem três Leôncio A gente está Está enchendo Está enchendo A gente está jogando A gente está jogando No modo errado Leôncio Ai minha vida Eles estão dançando Leôncio Ai Tem três com você Estou jogando mais três Não De trás não Tem mais um atrás de você Castor Não vai dar não Meu Deus Eu vim muito longe Castor Eu não vou conseguir Eu também não Ó Vou me jogar na água Vem me jogar no final do rio Me salva Beleza Vem na água Vem nadando Nós dois contra seis fantasmas Acho que dá Cara Comenta muito Partida frenética Aqui nos comentários Porque essa daqui Está incrível Eu estou com 22 eliminações Tem kit médico ali Não Não Você também É para atrapalhar Não Vamos finalizar as partidas Dos fantasmas Com um dronezinho Desse do Galactus Não está difícil O suficiente Os fantasmas E falando em Tens míticos Também O Fortnite Recentemente Trouxe para a gente A vassoura Da bruxinha Gostei bastante É uma locomoção Bem parecida Com a própria Prancha do surfista Prateado Deu o seguinte Leôncio É agora que começa O Salve o Mundo Leôncio É mais difícil de acertar Leôncio É mais difícil de acertar No way No way Leôncio O fantasma me jogou para safe Eu estou com um 2 de vida Ela está 2 Ih tem mais 2 fantasmas Castor Ah não Isso aqui é muito difícil Leôncio É uma das partidas mais frenentes Que eu já joguei nessa atualização Leôncio Se não há mais Ai meu Deus Agora ele ficou escondido Vai ficar escondido Até o fim da partida Quer ver? Porque ele é um fantasma Né então É verdade Chama o caça fantasmas Por favor Caça fantasmas Cheguei logo Isso Está complicado de achar Leôncio Eu acho que ele vai estar lá embaixo Ó Eu acho que está ficando de dia É ele está aqui embaixo Aquele aqui Ele estava na água Que susto Nossa Ganhamos Castor Conseguimos ganhar A partida mais difícil De jogar nessa temporada Sério Essa foi difícil Deixa muito like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Se você for novo E clica nesse vídeo Para deixar o seu hotel agora Até o próximo vídeo E tchau